Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 1º de junho, eu quero começar uma nova série aqui no canal, ficar um mês inteirinho de vídeo com vocês, que vai ser o mês do perrengue. A gente que tá latindo. Por que o mês do perrengue? Porque no mês 5 a gente teve o feriado, o Golden Week, um feriado de 1 em 5 dias, então a gente recebeu muito pouco. E agora, nesse mês, também chegou o quê? Chegou o IPVA. Esse aqui não, esse aqui é o imposto de casa, que é como se fosse o IPTU. Aí eu pago 4 parcelas de R$19.000. Então, esse aqui é o imposto da casa, tipo o IPTU aí do Brasil. E aqui, sim, temos o IPVA, que é tipo... Ah, é o IPVA, né? Que é o imposto aqui dos carros. Então, tem 3 aqui, porque tem o carro do Marcelo, que é o mais novo aqui. Não sei se tá aqui, ó. O carro do Marcelo, de R$10.600. R$10.800. Uma parcela de R$10.800. Vamos ter também o meu carro, como o meu carro é mais velho, R$7.200. Lembrando que o nosso carro é K, só até R$600 cilindradas, então por isso que é mais barato. Se fosse um carro normal, seria mais caro. E a motinha dele, que é uma cinquentinha, tem que pagar R$2.000 também. Esse a gente paga todo ano aqui. Uma parcela todo ano. E o da casa, o IPVA. O IPVA é do carro. O IPTU a gente paga todo ano também, só que é dividido em 4 parcelas. Mais ou menos em 2 em 2 meses a gente paga. Paga no mês 5, agora no mês 7 paga, depois no mês 9 e no mês 11. Então, é assim que eles parcelam. E o carro paga agora. Então, aí já ganhamos pouco. Vem bastante imposto pra pagar. Também a escola, estamos ainda pagando, aí da escola da Dura. Quando começa o ano também tem que pagar. Então, é isso. Então, qual que vai ser o objetivo? O objetivo é eu tentar economizar na comida. Então, eu vou tentar fazer receitas baratinhas e vou mostrando pra vocês. Hoje eu até já comecei, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Só que eu acabei não gravando. Aí, então, eu vou colocar o preço das coisas que eu comprei. Temos aqui yakisoba. Hoje eu vou até esquentar, que daqui a pouco a Marcela acorda pra comer. Então, temos aqui yakisoba e temos aqui um mix de legumes, moyashi. Isso aqui, ó, broto de bambu. Que isso aqui a Marcela ganhou da mãe da amiga dela. Então, eu também quis colocar aqui, ó. Tem um pouco de carne moída, que foi da mistura de onde que sobrou. Então, eu coloquei. Temos yakisoba. Yakisoba custou 90, ó, hiakuen. E esse aqui, ó, broto de bambu, com esse mix, custou 98. E eu também fiz aqui, ó, um mapto. Que eu só tinha, eu só comprei o tofu porque eu já tinha esse molhinho. Eu tinha pedido uma coisa na Amazon. Que eu comprei pelo Amazon, mas não chega do Amazon, não, viu? É outra caixa. Deve vir meio de China, porque demorou pra vir. Então, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Paguei bem baratinho. Acho que era menos de iropiacoem. Menos de 24 reais, né? Esse potinho aqui pra você lavar e cortar a salada. Muito legal. Eu vou testar depois e eu mostro pra vocês. Não vou testar hoje, mas outro dia, como vamos ter vídeo todo dia, eu vou testar. Você coloca, você pega, você lava a salada, depois você fecha e você corta aqui e vira e corta aqui. Vou deixar o link do produto pra quem se interessar. Então, é isso. Então, amanhã eu espero vocês aqui, ó, nesse mesmo horário. Tentar colocar vídeo todos os dias, 8 horas da noite, horário do Brasil aí pra vocês. Espero que vocês acompanhem, dêem sugestões. Então, é isso. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Bye!